Salve rapaziada, e aí como vocês são tranquilos? Boa tarde pra nós mano. Acabei de almoçar, né? E meu, acabei de receber várias coisas aqui em casa, tava almoçando, eu tô até vestido de Ducateira, saí com a Ducati hoje, dei um rolezinho de leve. Recebi um monte de coisa aqui, certo? Da China, do Aliexpress, algumas até daqui do Brasil mesmo, mas a maioria é do Aliexpress. Vou abrir pra vocês, mas é tudo pra Ducateira, né? Comprei no Alie mesmo, foda-se. Comprei umas peças em carbonos, comprei... o que mais? Ah, comprei umas pecinhas pequenas aí, vou comprar outras peças em carbono a mais também, logo, logo vocês vão ver. Tamo aí, eu tava com a R6, no rolê, a Fernanda tava com ela, e com a Ducateira aqui. Vamos desmontar ela, pra vocês verem aí o que chegou pra gente, né? Então vamos dar um talentão na bichona aí, pra deixar ela afilé pro rolê. Essa moto aqui, ela não vai slider, tá, rapaziada? Porque não tem como colocar slider nela, porque o motor dela é o quadro, né? Então, se eu colocar slider, vai ter que colocar num parafuso muito fino, aí que pode correr risco de quebrar o motor e etc, então eu não vou adicionar slider nela, vou só colocar a tampa de motor, GB Racing, e só. Certo? Então é isso aí, vamos começar a desmontar ela aí, que vocês vão ver já o que chegou. Vamos primeiro abrir as caixas, né? Bora lá abrir as caixas. Aí, rapaziada, já tirei tudo da embalagem aqui, o que chegou, ó, película de painel, né? Lá da China, do AliExpress, paguei 50 reais, vou colocar ali na motoca, certo? O que mais que chegou, ó, pedaleira aqui, ó, acabamento de pedaleira, né? Em fibra de carbono, ó, já vou colocar também, vai ficar bem louco. Depois eu quero ver se eu pinto essa pedaleira aqui de preto acetinado e tal, pra ficar bem da hora. Quero também trocar essa capa aqui, ó, colocar de fibra de carbono, né? Quero pedir essa capa. Ela tem em dois lados, de trás e da frente. Vou pedir o paralama, e quero pedir esse fundo aqui de quadro também, ó, em carbono, né? E tem esses negócios aqui também, que dá pra pedir, isso aqui, isso aqui, mas não sei se eu vou pedir o do quadro. Acho que eu vou. Mas vai ficar bem da hora, mano. Eu vou... Vou ver se eu consigo desmontar também as carenárias aqui, porque eu preciso colocar o protetor de radiador que chegou, né? Aqui estão os protetores de radiador, ó. Esse aqui eu comprei aqui no Brasil mesmo. E ele é estranho, né? Mas eu acho que é isso mesmo, o radiador é pequeno. Não, é grande. Então tá errado. Ou aquele pequeno ali é bem grande e vai até lá em cima. Sei lá. É, isso aqui vai até aqui em cima. E lá pra cima não deve proteger mais. Estranho, hein? Vou dar uma pesquisada depois. Ver se eu comprei o certo também, né? Vai que eu comprei o errado. E é isso, vamos que vamos. Bora começar nos traços. Ah, chegou aqui também, rapaziada, ó. As setas, né? Que vão aqui dentro. Então eu vou tirar esse suporte de placa gigantesco. Vou colocar a setinha ali dentro. E vou ver se eu elaboro um suporte de placa reto, bem pequenininho, né? A hora que chegar a placa e tal, a hora que for começar a andar. Para os homens não encherem o saco. Mas isso, suporte desse tamanho não dá. Aí eu faço algum aqui assim, ó. De... De alumínio mesmo aqui, ó. Pretinho. E descendo para baixo já fica filé. Vai ficar da hora. Motinha vai ficar da hora. Quero comprar essas asinhas aqui também. Em proteção de... Em carbono, né? Várias coisinhas aí. Bora... Bora agilizar os trampos. Aqui, certo? Já estou tirando a pedaleira. Vamos colocar... Vamos lá. Ah, já dá outra cara, né? Bem mais bonito. Aê, vamos arrancar isso daqui, né? Será que a chave do pai entra aqui? Não entra nada, hein? Caramba, que pariu, me ferrei. Vou tirar uma pedaleira traseira, vou ter que fazer. Tem um trap, velho, puta que pariu. Tchau. 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 O cabo, tá vendo aqui, ó, o cabo sai quatro fios, né? Aqui tem um positivo e negativo e aqui deve ser os dos piscas, né? E aqui ele passa pros piscas, esquerdo é SX, direito é DX, né? Aí aqui a gente vai tirar eles, aqui também, e vamos instalar ali no eliminador, certo? Bora tirar aqui e vamos ver como vai ficar. Quer ver o senhor dono da Ducati chorar quando ele ver isso daqui? Caralho, eu cortei o chicote do pisca, mano, ai meu Deus. Rapaziada, como eu não tinha os plugzinhos aqui, ó, eu acabei cortando mesmo o chicote do pisca e da luz original da motoca, certo? Dos dois pisca e da luz original de placa. Mas não alterei o chicote original da moto, então tem muita gente que pega e altera o chicote original da moto, cara. Isso é errado, é melhor cortar do pisca e depois fazer um remendinho aqui na hora que for colocar o original, for vender a moto alguma coisa. Do que pegar e cortar o chicote original, né? E agora eu vou colocar aqui e fazer toda a ligação daqui e do suporte de placa, né? E venho com o termo retrátil e coloco por cima. Então bora fazer essa ligação aí. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já era. Vamos colocar no lugar agora, hein? Vou mostrar pra vocês como vai ficar aí certo. E aí, rapaziada. Ela tem dois parafusos aqui embaixo. Esses dois parafusos você... Eu comprei esse kit aqui lá na Gringa. Paguei duzentos e poucos reais, né? Nessa lanterninha aqui. Só que os dois parafusos aqui debaixo tem que ser trocados. Tem que ser um parafus menor. Então eu tô utilizando com as buchas originais, né? Tipo, com as buchas em verde. Eu já mostro pra vocês o jeito que tá ficando. E aí, rapaziada. Já instalei o eliminador, certo? E instalei também as pedaleiras aqui de fibra de carbono, né? Acabamentinho das pedaleiras aí. Ficou bem mais legal. E aí, pandorinha? Agora... Eu vou lá no Tico essa semana colocar PPF nela, né? Aí eu já vou fazer o quê? Já vou meter um fumezinho aqui, ó. Pra sumir com isso daqui. Porque isso daqui é impresso em 3D. Isso daqui também. Aí fica bem legalzinho o fumezinho, entendeu? Já fica mais bonita essa traseira aí. Agora eu vou colocar o monoposto. Pra quem não sabe aí... Você tira essa peça aqui, coloca o banco dela, né? E coloca as duas lateralsinha. Mas a moto vem com o monoposto. O monoposto é essa peça aqui, ó. Aí você encaixa ela aqui. Deixa eu colocar aqui. Aí, agora a última coisinha que eu vou instalar hoje, né? Vai ser a película de painel aqui. Vou colocar a película nesse painel. Ele vem com os paninhos aqui pra limpar. Olha. A película do painel. Vamos ver como que é. É assim. Top. Então eu vou dar uma limpadinha ali. Primeiro eu vou levar minhas mãos, né? Porque minha mão tá suja de areia. Porque eu tava instalando o suporte traseiro. Daqui a pouco eu instalo isso daqui. Vamos que vamos. Rapaziada, já limpei ali. Tem que ter esse limpadorzinho aqui, ó. Que é isso daqui. Certo? Agora eu vou... Instalar, né? Já era. Rapaziada, tá instalado. Ficou com umas bolinhas ali, mas aí amanhã, na hora que eu colocar no sol, essas bolinhas saem tudo. Pelo menos no 10 mil saiu, né? É isso. Vamos que vamos. Aí, rapaziada. Eu tô aqui nos jobs ainda, ó. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, mais ou menos, aqui. Acabei desmontando aqui pra tirar a pedaleira traseira. Porque, como eu tinha só essa ferramenta aqui, ó. Aí, a hora que eu tentava arrancar a pedaleira traseira aqui, eu não conseguia por causa da capa de plástico, entendeu? Eu tive que fazer o seguinte. Tive que tirar a capa de plástico, que é essa daqui, né? Além de tirar a capa de plástico, a gente tira até essa capa aqui, ó. Que ela é de alumínio, pra diminuir o calor do escapamento, né? A capa de plástico é essa daqui. E ela tem uma proteção aí por dentro, ó. Pra tirar o calor, né? E aqui, ela é em V, né? Dois cilindros aqui e dois cilindros aqui. Aí, tá vendo aqui, ó. Duas saídinhas de escapamento. Une em um e sai aqui pra essa ponteira. O do lado de lá sai duas saídinhas. Une nesse aqui e sai pra ponteira do lado de lá, entendeu? Não sei se eles fazem a ligação aí dentro da ponteira. Deve fazer, né? Mas ele entra pelo lado de lá. Então, é isso. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais aí. Une em V aí, ó. O motorzão em V. O motor faz parte do chassi dela. Essa moto a gente não vai conseguir colocar slider, tá, rapaziada? Porque o slider dela é... É parafusado no motor, no bloco do motor, né? Então, eu prefiro não arriscar. Perder aí um bloco de motor desse daí numa queda, alguma coisa assim. Não vale a pena, é mais fácil. Arranhar mesmo uma carenagem e a gente fazer uma pintura, né? Aqui eu já tô comprando a capa aqui pra essa tampa, né? Pra tampa do lado de lá também. Aqui depois eu vou mandar pintar de preto. Vai ficar bem da hora, motoca. E é isso. Vamos colocar de volta aqui no lugar. A capa de alumínio. Aí a capa de alumínio aqui, ó. Tem os parafusos. Esses aqui, ó. Depois, mais pra frente, eu vou ver se... Se consigo colocar mais protetor contra calor também. Pra ver se fica mais fresco na perna aí. Pra andar no dia a dia, às vezes. Né? Não andar no dia a dia, mas... Pra dar um rolezinho assim de vez em quando, né? Mas o meu amigo disse que quando trocar o escapamento já fica bem mais... Mais fresco aí na perna. E é isso. Vamos que vamos. Bora deixar a filézinha motoca. Deixa eu terminar de colocar aqui. É, jovens. É isso. Motoca tá finalizada. Tá prontinha. Certo? Eliminadorzinho. Arranquei as pedaleiras agora. Sim. Ela ficou mais racing ainda, hein? Bom, vou comprar várias coisas ainda em carbono, né? Como vocês viram aí, comprei essa peça aqui. É, vou comprar essa peça aqui. Vou comprar paralama traseiro. Comprar isso daqui, ó. Comprar essas asinhas. Comprar paralama dianteiro. Então, várias coisas em carbono ainda estão por vir, rapaziada. E acho que vocês vão gostar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Primeiros acessórios da vermelhinha aí. Ainda tá faltando... Virar o meu seguro agora pra seguro total. Aí, a hora que virar o seguro total... Aí, meu. Já era. Vamos acelerar a nave. Ainda tá roubo e furto. Mas já já a gente... Vira pro outro seguro aí. Aí já pode acelerar a nave e ser feliz, certo? É isso. Vamos que vamos. Tamo junto. É nóis. Aquele abraço, rapaziada. Fui.